Minha Brasileira Selvagem Mulata, pele, dura, coração Vem me fazer feliz que eu tô Com uma saudade de você Sal de bananeira, flor da terra Umbanda, capoeira, oração Vem me fazer dançar, morena Liberdade de viver Coração de amor Alegria, suor e calor Baile da terra Treme, chão Treme, tremor Treme, tremor Treme, de neutral Vamos slow Legenda Adriana Zanotto